Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massafera Você sabe de cor, né? Eu lembrei o Brasil inteiro, né? Nossa, eu não tinha visto esse brinco Gente, o negócio é o seguinte Temos outros vídeos com a Isabel Temos 15 curiosidades da Isabel Temos esse daqui com a Isabel também Que é o Responde de Okumi, umas coisas bizarras E hoje a gente vai gravar dois vídeos A gente vai gravar o Desafio de Amizade E vai gravar o Eu Nunca Então já se inscreve aí no canal Cutuca, comenta, compartilha Tem vídeo novo todo dia às 17 horas E pra quem é inscrito no canal Tem vídeo surpresa Is, a gente vai gravar agora Um Desafio de Amizade Já gravei com o Rafael Gucma Tem aqui pra vocês assistirem também Já gravei com o Alessandro Ambroso Também tem aqui pra vocês verem Vamos lá, João, pode perguntar Como vocês se conheceram? Eu lembro, você lembra? Não lembro Não lembra? Vou te contar, você vai lembrar Eu fazia... Eu morava em Nova York Quando eu achei que eu quisesse trabalhar com moda Depois que eu me formei, eu mudei pra Nova York Aí eu fiquei muito amigo da Ju e mãe E eu fui jantar com a Ju e mãe Não, peraí Um restaurante Peraí que a gente acabou de vir na minha memória Depois disso, nós voltamos pro apartamento da Ju E a Ju ficou brincando de DJ E eu perguntei pra ela Eu falei, quem é esse rapaz? Ele é todo, acabou de chegar e já tá todo descolado na galera Lembrei? Lembrei Ah, bom bom! Que ano era isso, Isa? Hã? Que ano era isso? A gente tinha quatro anos... Em Nova York, eu acho que foi logo que eu mudei pra lá Foi em 2004 2004? 2004 Muitos anos Muitos anos Parece que foi ontem, né? E aí a Isa já era top Porque algumas meninas A Aly, por exemplo, que é super amiga de nós dois Eu conheci, ela não era famosa ainda Você, quando eu fiquei com o amigo Você já era famosinha Porque você tinha acabado de entrar com a Vitória Então você já era a Isabel Goulart da Vitória Secrets Aí eu lembro que eu falava, gente, a Isabel E era muito louco, porque era logo no começo Então assim, eu não tinha muito conhecimento naquela época Realmente no que era fazer parte do casting de Vitória Secrets Então assim, as pessoas mais sabiam do que era essa explosão Essa coisa toda E eu não sabia Então as pessoas falavam assim Meu, você se deu super bem na carreira Deu tudo certo pra você, que legal E eu assim, gente, eu tô só trabalhando numa marca de loja de ricos Fazendo as compras, né, Fabio? Deu pra pagar a compras? Então tá ótimo Não, mas eu lembro que naquela época A Alessandra já era uma super top model Quando eu comecei Então assim, a Alessandra sempre falava Nossa, essa garota é muito linda Eu já quero ser ela E aí tive o privilégio de trabalhar com a Ali E foi aí que a nossa amizade começou Gente, na época das meninas Era a Isabel, a Alessandra, Gisele Brint E a Carolina Cucu, a Adriana Lima Vocês imaginam a adrenalina Meu primeiro desfile pra Vitória Secrets Estavam todas elas Que ano que foi? Que foi em 2005 Ah, o mais bonito da caixa É Um momento engraçado juntos Cara, são tantos Quem começa Mas eu acho que a maioria Tem gente envolvida A gente não pode contar A maioria tem gente envolvida Que a gente não pode contar Não pode contar Mas eu lembro um teu Que eu rio muito Qual? A gente sempre viaja Eu, a Isabel Esse grupinho de meninas Que a gente acabou de falar Nós somos muito amigos A gente é uma turma E quando a gente viaja pra fora Que às vezes a gente vai em evento Que o evento Vocês podem achar que é só festa Só que pra gente é trabalho Full time É E aí A gente sempre combina De ficar no mesmo hotel Tudo Eu lembro uma vez Que a gente ficou em Cannes A gente tem vários vlogs de Cannes Gente, assiste Você vai lembrar Eu, a Isabel Bruno Marquezinho Alessandra, assiste aí A gente ficou num hotel em Cannes E o hotel Lá na França As leis são diferentes Eu lembro que esse hotel Não tinha comida Não tinha room service Depois, sei lá Umas quatro da manhã Uma coisinha A gente saiu A gente chegou Eu e a Isabel Que assim Que a barriga esfomeada Não Não Não, eu me entrei Não, não, não Valeu Gente, eu vou contar Tem isso até no vlog Assiste Matheus, eu vou contar Eu e a Isabel Calma Eu e a Isabel A gente andava Isso não é engraçado Isso é necessidade É ser humano É fome Gente, a gente andava Pelos andares Correndo Procurando Quem que tinha deixado Pra fora Aqueles negócios Room service Aí a gente achava A gente pegava A comida que sobrava Eu lembro uma vez Que a Isabel Tava com a bolsa A gente ia com a bolsa Ela foi pôr nas batatas fritas A gente ouviu o barulho Não, deixa você ter que comer Não, deixa você ter que comer É porque assim É uma coisa bizarra Você fazer esse tipo de coisa De madrugada no hotel Aí eu falava Gente, aí é muita audácia Parar no carrinho E ficar comendo ali Aí eu falei Matheus, vamos correr na bolsa Vamos lá pro quarto Ela ia jogando assim Gente, ia fazer o que? Morrendo de fome Então assim, ó Todas as cestinhas de pães Pra colocar na minha bolsa Amiga, você chegou a pegar Batata frita do prato Chega, meu Deus Não era o outro calço Ai Isabel pesuda Fala que ela é 39 39 E você é péssima? Quanto? Você é 39? É agora? Não, o meu é maior O meu é 40 40? 40 O meu é 40 39 Seria um sonho já É 40 Não, 41 Não Não, o seu 38 41 41 41 Minha amiga Mas é por causa do meu pé Pode continuar Pé de mulher igual de homem O teu pé aqui Não, o meu vai ser igual O seu pé de homem O meu maior Não, é igual, ó Tá vendo? É 41 também Não, mas o meu é mais fininho, né? Ela não chamou de O que você acha mais bonito no outro? Várias coisas, né? Obviamente Mas o que eu tenho Que eu acho muito bonito Da Isabel a barriga A sua pele Ah, você tem que falar bastante Todo dia eu tenho acordado Na casa do Matheus E do Matheus Pelo amor de Deus Você tá fazendo na pele Sua pele tá muito linda Não sei porque a minha Tá tão linda Ah, super linda Não, porque eu fiquei no sol Fusou horário Enfim, a pele dá uma estouradinha De vez em quando Mas aí eu olho e colo Eu olho assim na pele E digo Matheus, você tá fazendo na sua pele Nada, amiga Mentira Mentira Porque só essa semana Eu vim fazer Cinco compromissos de demato Cinco Não, mas é mais importante Mas hoje é boa mesmo Passa o contato O que você roubaria Um pro outro? Pode ser o Kevin Nossa, amigo Tô brincando Gente Você roubaria Ultimamente Eu não roubaria o noivo Da minha amiga Porque eu não sou talarica Olha o que ele vai roubar Mas eu roubava Esse diamante aqui Ó, fácil Gente, a roubaria do Matheus Eu roubaria a coleção De fotografias Que ele tem na casa dele É bonito, né? É muito bonito Porque assim A gente que trabalha com moda Eu sou acostumada Muito a ser fotografada Então assim E tudo acontece muito rápido A gente vive De um projeto pro outro Tudo gira muito rápido E toda vez que eu vou Na casa do Matheus É um prazer Rever tantas imagens Que marcaram o mundo da moda Que marcaram A carreira das nossas amigas Momentos íntimos nossos Tipo assim Mas a minha que você tem É sacanagem, né? De contar pra vocês A foto que ele tem Minha não vale nem falar Porque porta-retrato Com o meu rosto Não tem nenhum Tem sim Vamos ter E é que tem Qual é o porta-retrato meu Que tem Tem Eu vou mostrar na foto Desse tamanho Também dessa parede Eu vou fazer um vlog Porque todo mundo pede muito Vlog não Um vídeo mostrando A minha casa nova Que eu mudei Outra é uma semana Que eu não mudei ainda Aí vocês vão ver as fotos Realmente é só uma coisa Que eu gosto muito Gente, igual a Isabel falou Foto de fotógrafos bons Igual assim É uma obra de arte Como se fosse uma pintura Então ao longo dos anos Eu fui ganhando Eu fui guardando Então lá em casa Eu tenho várias paredes Vocês vão ver É a coisa mais linda E é muito engraçado Às vezes eu tô lá na cama Deitada E a mãe tá na ligação Aí eu entro na ligação Com uma amiga minha Ela fala Amiga, o que você tá fazendo? Tô olhando pra você aqui Nuazinha na parede Do Matheus agora Eu vou lá com a minha amiga Na foto dela Tanta artística Eu vou assim Amiga, você tava mara em 2007 O que mais? O que mais irrita no outro O que mais me irrita da Isabel Cara, gente Posso falar a real Você não me irrita Hum, perfeito Você não me irrita Eu sou perfeito Sabe por quê? Porque a nossa unidade é perfeita A gente sempre tem um tempinho A gente tem duas semanas Um mês Mas vamos ver alguma coisa Deixa eu ver alguma coisa Que irritaria da Isabel Cara, de verdade Não tem aula em você Já sei Às vezes quando a Isabel Não quer responder mensagem Ela não responde E daí ela espera responder Por favor, fala pra todos Gente, eu tenho um problema Com o WhatsApp Eu sou muito old school Fique claro agora Pra todos meus amigos Eu amo vocês, amigos Eu amo vocês, família Mas eu sempre tenho Um atraso em resposta De WhatsApp Porque Não, mas às vezes não Mas às vezes você tem um atraso Que me irrita Não, mas eu tenho esse problema Isso me irrita Mas eu tenho esse problema Tudo meu, pera Alguma coisa deve te irritar Cara, de verdade Não me vem na cabeça agora Alguma coisa que Não vem Eu não vou mentir Não tem nada Que me irrita De verdade Seria sincera Nossa Ai, eu acho que eu vou ter te ter um presente Apago o jantar hoje E o que mais gosta do mundo? A Isabel Eu sou diferente de você Em certo aspecto Assim Eu sou muito aberto A Isabel não é Você é mais fechada Então quando você tem alguns amigos Você se abre muito E você se doa muito Então se você Quando alguém pode falar Eu realmente sou amigo da Isabel Você pode ter certeza Que a Isabel Ela é realmente uma amiga Muito, muito especial Você faz tudo Tem segredos que eu conto pra Isabel Que não tem coragem De contar pra outras pessoas É A Isabel é muito querida Se por mais que ela tenha Esse problema de Whatsapp Essas coisas Mas se for uma coisa séria Eu falo Isa, eu preciso conversar Ela tá lá A hora que você quer Ela sabe ouvir Coisas que talvez Tem gosto de cuidar, né Exatamente Isso é uma qualidade muito grande A Isabel é uma mãezona mesmo Mas eu falo Isabel, eu quero Ou malhar Ou fazendo isso aí Coisa Falando coisas futuras Mas só pra vocês entenderem A Isabel, ela ajuda Ela fala Você tem que fazer desse jeito Daquele outro Ela é uma mãezona Isso realmente você é Eu gosto muito de cuidar Meus amigos Pra mim Vai muito além Do que você pode chamar De amizade É família Pra mim de verdade Então eu me envolvo Muito profundamente Nas minhas amizades Igual o que aconteceu em Paris O Matheus foi pra Paris Falou Amiga, eu tô saindo Jantar Pra numa festinha de aniversário O Matheus não chegou Até o dia seguinte Isso eu te rito Quando eu não falo Ai, mas isso é mais que irritar Isso é preocupante Essa noite sem dormir E aí o Matheus saiu E ele não voltou pra casa E ele nem mandou uma mensagem Deixou eu transar Trancei a noite E claro Eu liguei pro Brasil inteiro Pra Europa inteira Pra todo mundo Procurando o Matheus Desesperada Eu cheguei em casa Todo mundo sabia Que eu tinha transado Não O Brasil inteiro E aí eu tenho muita Essa coisa maternal Da amizade Assim, realmente Cuido como se fosse um filho Até, é bem louco assim É muito demais A internet, essas coisas A gente sempre tá aberto A ser julgada, né Quando a gente tá exposto Essa pessoa que vocês veem Essa maneira dele de ser É ele E o que eu mais admiro dele É uma pessoa muito espontânea E uma pessoa muito Como é que pode falar? Ingênua Ele tem todo esse jeito Ele fala todas essas coisas Enfim Ele vai e vem Vai e vem Mas você é muito ingênuo E isso é muito lindo Uma pessoa que sabe dar valor Nas pequenas coisas Com ingênuidade Mas tudo que ele fala É muito ingênuo Então olha assim Eu aprecio muito isso nele Porque ele vê valor Nas coisas Sempre Sempre vê valor nas coisas E uma coisa assim Que me toca muito Assim no Matheus Assim que é muito lindo Sempre que a gente tá juntos Que a gente tá em qualquer lugar Ele pode ajudar Uma pessoa ele ajuda Se ele pode parar E ir lá comprar um sanduíche Dar pra pessoa Que tá ali na rua precisando Ele vai lá e faz Então essa coisa Vem muito da índole da pessoa Eu admiro isso muito em você Verdade Muito 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 Tchau galera Vai Acabou?